Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de projeto e análise de algoritmos e a gente continua estudando o tópico de programação dinâmica. Dessa vez a gente vai estudar um outro problema que pode ser abordado por programação dinâmica e esse problema é o problema da multiplicação de cadeia de matrizes. Ou seja, quando você tem uma sequência de multiplicações de matrizes, como por exemplo A vezes B vezes C vezes D, onde A, B, C e D são matrizes, a gente sabe que produtos de matrizes não são comutativos, porém eles são associativos. Isso quer dizer que a gente pode escolher fazer primeiro esse produto ou de outra forma fazer primeiro esse produto ou até mesmo esse aqui. Ou seja, não importa a ordem em que a gente faça os produtos, desde que a gente não permute os fatores dos produtos e também não permute os resultados desses produtos. Posto de outra maneira, a gente pode parentizar uma cadeia de multiplicação de matrizes da forma que a gente preferir. E a ordem em que a gente realiza multiplicações de matrizes vai ter um certo impacto. Por exemplo, aqui a gente tem um produto de quatro matrizes, cujas dimensões são 50 por 20, 20 por 1, 1 por 10 e 10 por 100. A depender de que ordem a gente escolha realizar essas multiplicações, a gente vai ter uma certa quantidade de multiplicações de escalares que devem ser realizadas para obter a matriz resultado. Aqui a gente tem um certo esquema de parentização que tem um custo de 120.200 operações de multiplicação. Aqui a gente tem um outro esquema de parentização, onde a gente multiplica primeiro A por B, depois C por D e por fim, multiplica esses dois resultados. E o custo, em termos de operações de multiplicação, de realizar a multiplicação dessas quatro matrizes seguindo essa ordem, cai para 7.000 operações de multiplicação. Daí a gente observa que existe uma diferença bastante drástica no número de operações de multiplicação de escalares que a gente deve realizar a depender da ordem em que a gente dê cabo das multiplicações de matrizes. Em particular, quando você está multiplicando uma matriz M por N por uma matriz N por P, e repara que o número de colunas da matriz na esquerda da multiplicação tem que ser igual. ao número de linhas na matriz que está à direita da multiplicação, a gente tem uma quantidade de multiplicações de escalares que é igual a MNP. E isso pode ser visto da seguinte forma. O produto dessas matrizes de dimensão M por N e N por P vai ser uma matriz que tem dimensão M por P. e cada um dos MP elementos dessa matriz resultado vai ser dado pelo produto interno de dois vetores de comprimento N. Um vetor correspondendo a uma linha dessa matriz e um outro vetor correspondendo a uma coluna dessa matriz. Ambos os vetores têm comprimento N e um produto interno entre dois vetores de comprimento N envolve N multiplicações de escalares. Portanto, como a gente tem MP produtos internos e cada um deles envolve N multiplicações de escalares, realizar a multiplicação dessas duas matrizes envolve um total de MP vezes N multiplicações de escalares. Está bem? Pois está. De maneira geral, a entrada do nosso problema da cadeia de multiplicação de matrizes não são exatamente as matrizes ou o seu conteúdo. Aqui, perceba que a gente não está interessado em dar cabo da multiplicação dessa cadeia de matrizes. Aqui, a gente está interessado em determinar a melhor ordem em que essa multiplicação deve ser realizada. De toda forma, para representar uma cadeia de multiplicação de matrizes, a gente precisa, para esse problema, apenas das dimensões das matrizes. Daí, a gente vai supor que a primeira matriz, a matriz A1 tem dimensões M0 por M1, a matriz A2 tem dimensões M1 por M2 e assim por diante, até a gente chegar na matriz AN que tem dimensões MN-1 por MN. Observe também que, para essa cadeia de multiplicação de matrizes ter todas as suas multiplicações válidas, o número de colunas da matriz anterior deve ser sempre igual ao número de linhas da matriz seguinte. Assim, a gente sabe que todas essas multiplicações dessa cadeia de multiplicação de matrizes são multiplicações válidas. A gente pode observar, inclusive, que certas ordens de multiplicação vão corresponder a árvores que determinam como essas multiplicações são realizadas. Você observa que as matrizes sempre vão ser folhas nessas árvores e os nós internos dessas árvores vão representar as multiplicações. Aqui, por exemplo, a gente tem uma cadeia de multiplicação de matrizes sendo realizada da esquerda para a direita. Então, a gente tem primeiro a multiplicação entre A e B depois a multiplicação entre AB e C e depois a multiplicação entre ABC e D. Aqui, por outro lado, a gente tem uma outra ordem. A gente começa por BC depois realiza a multiplicação de BC por D e depois realiza a multiplicação de A por BC e D. Aqui já é uma outra ordem. A gente começa pela multiplicação de BC depois a gente tem a multiplicação de A por BC e, por fim, a gente tem a multiplicação de ABC por D. Está bem? Então, a gente pode observar o seguinte. Esse primeiro nó da árvore que representa a ordem em que as multiplicações dessa cadeia de multiplicação são realizadas, esse primeiro nó, ele divide a cadeia de multiplicação de matrizes em uma parte inicial e uma parte final. Por exemplo, aqui a gente pode observar esse nó dividindo as matrizes entre ABC, uma subcadeia de multiplicação de matrizes, e a matriz D, digamos, uma subcadeia de multiplicação de matrizes que tem apenas uma matriz. Ou seja, aqui já não há multiplicações a serem realizadas. Aqui a gente tem uma outra forma de divisão. A cadeia de multiplicação ABCD é dividida em A, trivial, e BCD, uma subcadeia não trivial. E aqui a gente observa que, assim como no primeiro caso, a cadeia de multiplicação ABCD é dividida em ABC e, logo após, é dividida em D. Pois bem, se a gente observa, então, esse esquema de representação, é intuitivo a gente pensar que o primeiro passo para determinar qual dessas ordens de multiplicação é ótima, consiste nessa primeira subdivisão da nossa cadeia de multiplicação. Ou seja, se a gente vai multiplicar as matrizes A1 vezes A2 vezes A3 até AN, O primeiro passo consiste de determinar um índice K de tal forma que a gente multiplique, resolva o subproblema da cadeia de multiplicação de matrizes de A1 até AK e, em seguida, também resolva de maneira ótima a outra subcadeia de matrizes, a cadeia remanescente, que vai de AK mais 1 até AN. Observe, então, que, dada uma dessas divisões, a gente sempre pode pensar em resolver uma dessas subcadeias de matrizes pela mesma concepção de encontrar o menor número de multiplicações que a gente deve fazer para realizar aquela multiplicação de cadeia de matrizes. E, em seguida, a gente pode utilizar os resultados desses subproblemas para obter o resultado do nosso problema principal. Então, a gente pode pensar, a princípio, num subproblema que consiste de resolver um certo infixo da nossa cadeia de matrizes. Se a gente tem uma cadeia de matrizes de A1 até AN sendo multiplicadas, a gente pode pensar no problema que consiste em resolver a cadeia de matrizes de AI até AJ, multiplicando AI, por AI mais 1, por AI mais 2, até que a gente chega na multiplicação por AJ. Se a gente sabe resolver um infixo desses para qualquer infixo, então, naturalmente, a gente sabe resolver o problema de encontrar a melhor ordem para essas multiplicações quando a gente está tratando do infixo onde I é igual a 1 e J é igual a N. Então, a gente consegue observar que esse problema principal pode ser definido em termos de subproblemas de mesma natureza, resolvendo que resolvem também a melhor ordem para as multiplicações de uma cadeia de multiplicação de matrizes. Então, é isso que a gente vai representar com o nosso problema C e J. O nosso problema C e J vai estar preocupado em resolver essa cadeia de multiplicação de matrizes com o menor número de multiplicações possível. E observa que essa cadeia de multiplicação de matrizes é justamente um infixo da nossa cadeia de multiplicação original. Tá bom? Naturalmente, não faz sentido pensar num J menor que o I. Afinal, a gente está falando de multiplicar as matrizes de A I até a J. Se o J é menor que o I, essa definição perde um tanto de sentido, não é verdade? Então, é baseado em C e J que a gente vai representar o custo, o custo ótimo de como resolver essa cadeia de multiplicação de matrizes. Ou seja, em que ordem essas multiplicações da matriz A I até a matriz E J devem ser realizadas. Tá bem? Pois bem, quando a gente tem uma cadeia trivial de matrizes, ou seja, se isso aqui fosse apenas uma matriz ou de outra forma, se o J fosse igual a I, a gente estaria falando de uma única matriz, não haveria multiplicações de matrizes envolvidas e, portanto, o custo de multiplicar uma cadeia de matrizes que envolve apenas uma matriz é trivial porque não há multiplicações de matrizes a fazer e, portanto, é zero. Então, a gente sabe que toda a vida que o J é igual ao I, a gente sabe que o problema C e I tem um custo zero. A cadeia de matrizes que ele representa consiste de apenas uma matriz. Quando o J é maior que I, a gente vai ter uma cadeia não trivial de matrizes e a multiplicação dessa cadeia não trivial vai ter o seu custo representado por 6J. Lembre, então, daquela nossa primeira ideia, quando a gente pegar uma cadeia de multiplicação de matrizes a gente vai dividir essa cadeia de multiplicação de matrizes em um certo ponto K e a gente vai considerar a multiplicação de A I até a K e em seguida de a K mais 1 até a J. Portanto, quando a gente vai resolver o custo mínimo dessa cadeia de multiplicação não trivial, a gente vai quebrar a cadeia de A I até a J na cadeia de A I até a K e na cadeia de a K mais 1 até a J. Isso, claro, para algum valor de K que esteja entre I e J. Então, recursivamente, o custo ótimo de resolver essa cadeia de multiplicação vai ser dado por C e K, assim como o custo ótimo de resolver essa cadeia de multiplicação vai ser dado por C K mais 1 J. E no fim de tudo, a gente vai ter duas matrizes, uma representando o produto de cada uma dessas subcadeias. A gente vai ter uma matriz com dimensões M I menos 1 por MK e uma matriz com dimensões MK por MJ. Como a gente sabe, essas matrizes tendo dimensões M e menos 1 por MK e MK por MJ, o custo de multiplicar as duas matrizes resultantes do produto dessas subcadeias vai ser dado por essa fórmula. Ou seja, a dimensão do resultado dessas matrizes, aqui a gente tem M e menos 1 por MK e aqui a gente tem MK por MJ, portanto, a matriz resultante do produto desses resultados vai ter dimensão M e menos 1 por MJ. as linhas dessa matriz têm comprimento MK e as colunas dessa matriz têm comprimento MK. Portanto, os produtos internos para determinar as posições dessas matrizes, da matriz resultado, vão envolver MK multiplicações e a gente tem MI menos 1 por MJ posições, cada uma delas custando MK multiplicações referente ao seu respectivo produto interno para serem realizadas para a obtenção do nosso resultado final da multiplicação das matrizes AI até AJ. Então, esse é o custo para CIJ, uma vez que a gente decida dividir as matrizes de AI até AJ justamente na matriz AK. Como a gente tem várias escolhas de K, a gente pode escolher K entre I e J e a gente gostaria que CIJ representasse o menor número de multiplicações de matrizes, a gente gostaria de escolher o índice K de tal forma que o resultado dessa expressão fosse minimizado. Então, a gente tem uma forma geral para CIJ. Ou seja, o custo de multiplicar a cadeia de AI até AJ consiste de escolher o melhor valor de K, ou seja, o valor de K que minimize essa expressão que envolve justamente resolver a cadeia de multiplicações de AI até AK também de forma ótima. Aqui a gente tem uma ocorrência de subproblema. Resolver a cadeia de multiplicação de AK mais 1 até AJ também de forma ótima e em seguida realizar o produto desses resultados que invariavelmente vai ter esse custo. Daí, a gente gostaria de selecionar o valor de K que minimiza essa expressão e o valor mínimo dessa expressão para a nossa escolha de K entre I e J é o resultado do subproblema CIJ. Naturalmente, isso remete à programação dinâmica. A gente observa que esse tipo de subproblema pode ocorrer diversas vezes durante a resolução de C1N. Está bem? Então, uma abordagem top-down só é recomendada com o auxílio de memoização. Para evitar o uso de memoização, a gente pode partir para uma abordagem bottom-up, ou seja, resolver os subproblemas menores para, em seguida, resolver os subproblemas maiores. Nota, inclusive, que a gente não vai estar preocupado em resolver C e J para quando o J é menor que o I. E o nosso objetivo é encontrar o valor de C1N, que representa o custo em termos do número de multiplicações de dar cabo dessa cadeia de multiplicação inteira de A1 até AN. Então, o nosso objetivo aqui é determinar o valor de C1N. Está bem? Então, o que vai ser feito? A gente vai começar resolvendo os casos bases. A gente sabe que para uma cadeia de comprimento 1 a gente não tem multiplicações a fazer, afinal, ela envolve apenas uma matriz. E a gente vai fazer isso para todo o valor possível de I. Em seguida, para a gente observar o tamanho das nossas cadeias de matrizes, a gente vai fazer a iteração não partindo da variável J, que seria mais direto, mas partindo da variável S, que indica o comprimento das cadeias que a gente vai considerar. O número de multiplicações em cada uma das nossas cadeias. Observa que isso aqui deu cabo de resolver os subproblemas correspondentes às cadeias que envolvem zero multiplicações. Em cada uma das iterações seguintes, a gente vai resolver C e J para as cadeias que envolvem uma multiplicação de matrizes, depois as cadeias que envolvem duas multiplicações de matrizes e assim por diante. E observa que, no pior caso, como a gente tem uma cadeia de entrada que tem das matrizes A1 até AN, essa cadeia envolve N menos uma multiplicação de matrizes. ou seja, esse é o número máximo de multiplicações de matrizes que uma cadeia a ser considerada pelos nossos subproblemas C e J irá envolver. E esse tamanho de cadeia de multiplicação de matrizes em termos de multiplicações de matrizes é deixado para a última iteração. Ou seja, aqui a gente vai fazer as iterações considerando as cadeias de multiplicações de matrizes daquelas que envolvem o menor número de multiplicações de matrizes até chegar naquela principal que envolve o maior número de multiplicações de matrizes. Está bem? Pois bem, então, dado um certo tamanho em termos de multiplicações de matrizes, a gente vai considerar a nossa variável I começando no índice 1 para representar a matriz A1 até o índice N menos S. E aí a gente vai setar a variável J como sendo justamente I mais S. E isso vai fazer com que a cadeia de multiplicação de matrizes da matriz AI até a matriz AJ tenha exatamente S multiplicações de matrizes. Por exemplo, quando I é igual a 1 e a gente está considerando uma cadeia de multiplicação de matrizes de tamanho 2, J vai ser setado como 1 mais 2, J vai ser setado como 3, e daí C e J vai estar correspondendo à cadeia de multiplicação de matrizes que começa na matriz A1 e vai até matriz A3, ou seja, A1 vezes A2 vezes A3. E, portanto, para esse valor de S igual a 2 na segunda interação, a gente tem que a cadeia de multiplicação de matrizes A1 vezes A2 vezes A3 de fato envolve duas multiplicações de matrizes. Então, apesar do J ser definido dentro desse corpo em função do tamanho da cadeia que a gente está resolvendo do tamanho que essa declaração é bastante correta. O J é definido de tal forma que C e J vai corresponder a uma cadeia de multiplicação de matrizes que envolve justamente S multiplicações de matrizes. E daí a gente já tem a nossa fórmula que foi obtida a partir daquela argumentação. Observe então que como o valor de K sempre ocorre entre I e J esses subproblemas sempre envolvem um número de multiplicações de matrizes que é necessariamente menor que o S da iteração. Então a gente tem a garantia de que essas respostas já foram obtidas em iterações anteriores para valores menores de S. O que a gente tem com isso? Com isso a gente pode observar que o custo de calcular 6J acaba sendo um custo em termos de J menos I. Afinal esses dois valores já são conhecidos no momento em que nós vamos calcular 6J e isso demanda tempo constante. então calcular essa expressão no momento em que a gente vai calcular 6J demanda tempo constante mas a gente vai calcular diversas dessas expressões e vai tomar a de menor valor. Quantas expressões desse tipo a gente vai calcular? A gente vai calcular J menos I expressões desse tipo. Observe então que no pior caso J é igual a I mais S e observa que o I é definido de tal forma que em cada um desses laços o J acaba indo sempre até N e na primeira iteração o I começa com o valor 1. Então se a gente vai calcular J menos I dessas expressões e cada uma delas demanda tempo constante a gente vai calcular no máximo para cada uma dessas cálculos de C e J a gente vai calcular no máximo N dessas expressões e dentre elas considerar a de menor valor ou seja essa continha bem aqui ela demanda O de N de tempo está certo no fim das contas quando a gente termina de resolver todos os nossos subproblemas em ordem crescente do número de multiplicações que eles envolvem a gente retorna o subproblema que corresponde ao nosso problema principal ou seja o C1N que vai ter o número de multiplicações de escalares que é necessário para calcular a cadeia de multiplicação de matrizes de A1 até a N então a gente vai observar o seguinte aqui a gente tem N iterações aqui a gente também tem algo que está em função de N iterações então aqui a gente acaba tendo um número quadrático de iterações isso tem tempo constante e isso demanda tempo O de N então esse corpo como um todo demanda tempo O de N e a gente está considerando O de N ao quadrado desses corpos então a gente tem O de N ao quadrado execuções dessas iterações e cada uma delas custa O de N portanto o custo do nosso algoritmo de cadeia de multiplicação de matrizes é O de N ao cubo bom esse é o conteúdo da aula em relação a cadeia de multiplicação de matrizes e a gente se vê na próxima aula até lá para o